Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui na verdade é um bate-papo É uma conversa entre nós Criador de conteúdo e inscritos Eu preciso da ajuda de vocês O canal atingiu um nível Onde Ele não é grande ainda, não é um canal grande Mas ele é um canal notável As pessoas conhecem o Gordo Original hoje em dia Mas algumas coisas não estão andando De acordo com isso O que é isso? O que seria não andar de acordo com isso? Eu tenho perdido Oportunidades de fazer campanhas Com marcas De fazer trabalhos Jobs pra marcas, etc Por conta dos meus números de inscritos No Instagram Hoje o Instagram é uma ferramenta que todo mundo Vê muito, é uma ferramenta Que tá muito em evidência E o fato de eu ter apenas 7 mil inscritos No Instagram E ter 63 mil no YouTube Há uma discrepância muito grande E as marcas olham isso com maus olhos Então eu preciso vir aqui pedir pra vocês Eu vou já já chegar no porquê disso Por que que é importante isso Que vocês se inscrevam lá no Instagram Que vocês me sigam lá no Instagram Se você tem Instagram e você tá vendo esse vídeo Por favor, cara Vai lá no Instagram E me segue lá O meu Instagram vai ficar aparecendo aqui O vídeo inteiro Eu vou deixar isso aqui O vídeo inteiro passando Por que que eu estou falando isso, gente? Porque Automaticamente Quando eu faço parceria com as marcas Quando eu faço um trabalho para uma marca Essa marca vai me pagar pra isso E eu vou ter condições de criar conteúdo de qualidade pra vocês Quantas vezes vocês já não me pediram pra fazer os restaurantes do Masterchef? Quantas vezes vocês não me pediram pra fazer o Dom? Pra fazer um restaurante chique? O Terraço Itália? Eu quero fazer esses vídeos lá E eu vou fazer Só que eu preciso de verba pra isso Eu não tenho condições de ir nesses restaurantes Diferentemente do que muitos pensam Eu sou um cara pobre, cara Então eu tenho que aceitar isso Sacou? Nós fizemos um investimento no canal Logo no início do canal Nós fomos em vários restaurantes caros Mas com um dinheiro de investimento Eu não tenho essa grana no meu dia a dia E eu preciso Preciso que vocês se inscrevam lá no Instagram Me sigam lá no Instagram Pra que eu possa talvez tentar ficar mais competitivo para as marcas Porque eu vou te dar um exemplo Eles veem o Gordo Original Tem 7 mil inscritos Mas eles veem uma outra pessoa Que tem, sei lá Não sei 100 mil inscritos no Instagram Ou 60 mil inscritos no Instagram Que seja 60 mil inscritos no Instagram Eles vão querer quem? Eu posso até ser maior que o cara no YouTube Mas às vezes o Instagram Tá tendo muito poder Se eu tiver um número mais equilibrado Entre seguidores do YouTube e do Instagram Quer dizer que o meu engajamento é equivalente Aí beleza Aí a marca vai se interessar sim por mim Só que se não for dessa maneira Complica um pouco Então assim gente Eu tô pedindo encarecidamente pra vocês Se você tem Instagram Se você não tem Instagram E quer acompanhar um pouco do meu dia a dia Quer ver o que eu tô almoçando Onde que eu tô Onde eu tô passeando Eu sempre estou postando no Instagram Eu sempre estou lá Então por favor eu peço que você me siga lá no Instagram Beleza Segunda coisa Então que a gente vai falar Por favor gente Instagram é primordial Por isso que eu coloquei ele em primeiro Eu preciso aumentar meu número de inscritos no Instagram Urgente Tá A segunda coisa É Eu preciso do engajamento de vocês Nas curtidas e nos comentários dos vídeos Tá Eu preciso que vocês Vocês já estão fazendo isso muito bem E eu agradeço demais Mas tem vídeos por exemplo Quando são vídeos de provando comidas Que eles não tem tantas visualizações Como os vídeos de restaurantes Só que gente Os vídeos de restaurante Eles não se pagam São vídeos que não se pagam Eles ficam caros E eu acabo tendo que compensar De alguma outra maneira E eu não tenho essa outra maneira pra compensar A única maneira que eu tenho É fazer vídeos Um pouco mais de comidas mais baratas Certo Que são os provando Que são combos de 30 reais 40 reais E esses vídeos Tendo muita visualização Eles vão acabar compensando Os restaurantes de gordo Certo Porque se não É uma conta que não fecha Eu sempre vou criando vídeo Criando vídeo Criando vídeo Só restaurante de gordo Dá muita visualização E o vídeo não se paga O que que acontece Eu fico sem dinheiro Que é o que tá acontecendo agora Eu não tô conseguindo gravar Tantos restaurantes de gordo Que eu tô sem grana Você entendeu É Então É isso que eu peço pra vocês Eu preciso que vocês interajam Em todos os vídeos Vocês não precisam falar Pô gordo Que vídeo sensacional Não Você não precisa não Mas você pode falar Pô gordo E aí tudo bem Beleza cara Tudo certo Ou um abraço pra você gordo Comenta lá Isso faz a diferença Todas as interações Que eu tenho num vídeo Curtida Comentário Compartilhamento Duração de tempo Que vocês assistem o vídeo Isso me ajuda cara Isso me ajuda Financeiramente Me ajuda mais Então Apesar da renda do YouTube Ser mínima Ser muito pouca É a única forma Que eu tenho É a única forma Que eu tenho De sair disso Porque além disso A única coisa que eu tô fazendo São as consultorias Pelos restaurantes Que eu faço também Se você tá assistindo isso Eu faço consultorias Por favor Me contratem Mas São os outros bicos Que eu tenho feito Então as vezes eu tô indo Tô trabalhando Fazer um bico Num restaurante De atendente De alguma coisa Pra juntar uma grana Pra conseguir gravar Então assim Será que isso é saudável? Até é Eu tô batalhando Pelo meu sonho Beleza Mas não seria melhor Que eu tivesse mais tempo Apenas pra produzir O conteúdo pra vocês Eu acho que sim Porque aí eu conseguiria De novo Colocar Sei lá 4, 5 vídeos Por semana No canal A minha ideia é essa Eu gostaria de ficar Só fazendo isso Mas financeiramente Eu não tô conseguindo Você entendeu? Então o que eu ia pedir Pra vocês é Interajam com os vídeos Que não sejam De restaurantes também Eu sei que vocês gostam Dos restaurantes Eu também gosto Eu gosto muito De fazer o restaurante De gordo É o quadro Que eu mais gosto De fazer Mas os quadros Provando Eu preciso Que vocês me ajudem Também Os de listas Por exemplo Eu fiz aquele vídeo Da praia Cara Eu fui até a praia Porque eu queria Trazer uma lista De qualidade Pra vocês Eu sei que não ficou O melhor vídeo do mundo Cara Eu sei Eu não tenho Dom pra fazer lista Mas quando eu fazia Na minha casa Vocês não reclamavam Eu fazia listas Na minha casa Os inscritos novos É que não sabem Mas eu sempre fiz Algumas listas De comida na minha casa Só que esses vídeos De lista São de graça Pra mim Eles não tem custo O da praia teve Porque eu fui até a praia Mas tudo bem Eu fui passear Beleza Eu escolhi trabalhar Um período desse dia E depois eu fiquei passeando Mas Esses vídeos de lista Quando eu faço vídeos de lista De coisas gastronômicas Aqui em casa Eu não tenho custo Eu não tenho custo Eu só tenho trabalho Esses vídeos Vocês deveriam me ajudar Esses vídeos Vocês deveriam assistir Curtir e comentar Por quê? Não só eles Todos Tem que ser todos Mas assim Esses vídeos saem de graça Então eu só tenho lucro Com esses vídeos Esses vídeos Acabam ajudando a cobrir Os custos de um restaurante De gordo Não adianta gente Eu fazer mágica Não adianta eu mentir Pra vocês Eu sou pobre E eu preciso da ajuda De vocês Eu não tenho acesso fácil Às coisas Eu não tenho poder De compra Não tenho como Ir gravar restaurante De gordo Todas as semanas Sem dinheiro Não dá Não faço mágica Eu não tenho dinheiro Pra fazer isso Então eu preciso da ajuda De vocês Eu consigo fazer isso? Consigo Se vocês me ajudarem É uma matemática simples Eu gosto de vídeos De restaurante Beleza Mas assiste também O Provando Curte o vídeo Do Provando Só pra dar uma força Só pra eu conseguir Ter mais dinheiro Pra quando eu for Gravar um restaurante De gordo Eu conseguir gravar O que vocês pedem Você entendeu? Porque pô Se você for pensar Pra gravar aí Três restaurantes Do Masterchef Um de cada um Dos jurados É quase mil reais E aí? Como eu vou juntar Esse dinheiro? É difícil As coisas aqui em casa Não estão fáceis não Quem acompanha o dia a dia No meu Instagram Sabe que Eu já falei Já expliquei As coisas que estão acontecendo Aqui em casa Eu não vou ficar Mil vezes me expondo Apesar do tanto Que eu já me exponho Mas é isso É isso Então eu preciso Da ajuda de vocês Galera Eu não Não tenho muita saída As coisas que aconteceram No ano passado Viraram aí um efeito Do caos A teoria do caos A bater dasas da borboleta Tudo foi ficando mais difícil Difícil, difícil, difícil Difícil E eu cheguei até aqui Eu não queria estar fazendo Esse vídeo pra vocês Provavelmente eu vou me arrepender De fazer esse vídeo pra vocês Nem sei se eu vou postar Mas acho que eu vou postar Tá? Então é isso Galera Eu não Depois eu volto com esses Esses vídeos polêmicos aí Algum dia Conversando um pouco mais Sobre a situação do canal Etc O canal está me gerando Coisas boas Sim Sim Indiscutivelmente sim Eu estou tendo o prazer De conhecer pessoas A qual eu era fã Estou tendo o prazer De conhecer pessoas Muito gente fina Estou fazendo um monte de amigos Isso é legal Isso é demais Financeiramente até Eu posso dizer Que o canal Não é que ele Ele me proporcionou Uma coisa ou outra Mas todo o dinheiro Do canal Eu uso pro canal Pra investir no canal Agora por exemplo Vou dar um exemplo simples Pra vocês Eu estou querendo comprar Uma câmera pra melhorar A qualidade dos vídeos Eu não tenho grana Eu não tenho grana Não tenho Não tenho como parcelar Não tenho nada Então Isso está me deixando puto da vida Porque Às vezes se eu tenho como parcelar Eu converso com alguém E falo Pô meu Parcela aí pra mim Que eu te pago mensal Só que meu Se os vídeos não estão rendendo Esse mês eu não recebi do Youtube Porque eu não atingi a meta mínima Que é 130 dólares Eu cheguei a 102 dólares É isso É isso que eu ia ganhar esse mês E não posso retirar Porque era 130 Então assim Fica difícil Você entendeu? Mas se eu tivesse uma interação Se eu tivesse fazendo uma campanha Eu compraria essa câmera à vista A gente não estava aqui Batendo papo Sobre coisa chata Eu sei que vocês querem ver comida Galera Então é isso Eu espero Sei lá Vou ver se eu vou ter coragem De postar isso É chato demais postar isso Eu não gosto Não é minha pegada Fazer isso Mas é isso Eu vou continuar postando os vídeos Normalmente O canal não vai acabar Ah não vai ter nada disso Relaxa Eu vou me virar Eu sempre me viro A vida inteira eu me virei Sempre foi muito difícil a minha vida Eu sempre me virei E hoje eu vou fazer de novo isso Eu vou me virar de novo Eu só peço pra vocês Essa A minha parte eu estou fazendo Eu estou criando conteúdo Eu preciso que vocês façam a de vocês Que é curtir Interagir com o conteúdo E etc Tá bom? Esse vídeo deve ter ficado longo pra caralho Bom gente É isso aí A gente se vê então No próximo vídeo do Gordo Original Aqui estão minhas redes sociais Pra vocês seguirem E é isso galera Beleza? Por favor Se inscrevam no meu Instagram Por favor Interajam mais com todos os vídeos que eu postar Beleza? Um abraço gente Tchau